Eu te magoei, mas hoje eu te vejo Volta logo, vem, vivo sem ninguém Te esperando Olha você! A joia apaixonada pra mulherada Tem tão curtinho aí, ó, se garante Só deveria apaixonar você na roupa de bebê Oh, hoje eu te magoei Pega meu amor, onde que eu venho Eu preciso me querer Vem, 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 vem Mas eu te vi, eu sei o meu amor Vem, 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 vem Vem, 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 vem